Vera, qual a chance de haver alterações nas regras do regime de recuperação fiscal, como quer o governador do Rio de Janeiro? Pelo jeito vai acontecer e vai acontecer não só para o Rio de Janeiro, mas para todos os estados. O governo vem acenando com isso, o ministro confirmou agora. Vai um pouco na contramão da ideia dele próprio de que ele acha que benefícios têm de ser cortados, que o Brasil ficou muito tempo concedendo benefícios. Ele queria fazer um ajuste fiscal mais severo, mas o que prevaleceu foi a ideia de que é melhor afrouxar um pouco as regras, dar algum tipo de folga para os estados, mas com isso evitar que eles fiquem inadimplentes ou que eles inviabilizem o seu próprio custeio, o próprio dia a dia da manutenção das contas públicas deles. Com isso também o governo faz um aceno político aos governadores, espera obter ali uma relação melhor com eles. O Lula pretende voltar a visitar os estados, inaugurar obras, lançar projetos e ele tem feito muito esse discurso de que ele dialoga com todos os governadores, independentemente de serem de oposição ou de situação. Então, esse projeto também vem para reforçar esse discurso de que ele vai ter uma atitude republicana com todos, independentemente do partido a que eles pertencem. Com toda a água que ainda pode rolar, Taz, qual a sua aposta? Você acha que será viável fechar a conta da dívida dos estados? Eu vou fazer uma outra aposta, pode ser? Pode ser que manda. Porque eu vejo que tem alguém assumindo um cargo de articulação política nesse governo que está ocupando lugar de outros ministros. O Fernando Haddad ali, a gente viu ele falando, não, já está tudo resolvido, já marquei. Não seria um outro cara que deveria fazer isso? Vera, Karen, né? Eu acho que tem um ministro que está perdendo espaço nesse governo e o Haddad, que tem uma tarefa gigantesca, eu não sei se ele dá conta desses dois papéis, mas é o que ele está tendo que fazer. É, porque a parte técnica ali de viabilizar a renegociação cabe a ele, mas ele está fazendo também um anúncio político e esse meio de campo você tem toda a razão. E no Congresso também ele tem atuado dessa maneira. Quem deveria ser? O ministro Alexandre Padilha. Ele faz isso, mas ele está com uma relação muito interditada, principalmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira. É um dos poucos amigos? Esse é meu amigo.